Fala pessoal, eu sou o William Huston e eu estou aqui para mostrar para vocês uma prévia do nosso módulo 2 do curso de React Avançado. No módulo 2 a gente vai trabalhar bastante com esse carinha aqui que é o Strapin, ele é um Headless MS, ou seja, ele vai ser o cara responsável pela criação do nosso back-end para que a gente tenha API para poder trabalhar. E aí aqui vai um projeto surpresa para vocês. Como eu já tinha falado antes do curso, nós vamos criar um e-commerce, certo? Então a gente vai aprender a criar esse e-commerce que é o OnGames, mas o que a gente resolveu fazer é o seguinte, um projeto surpresa para vocês também, que antes mesmo da gente criar a API do e-commerce, a gente vai aprender todos os passos do Strapin criando uma API para popular toda essa landing page aqui. Como assim? Então a gente tem toda essa landing page, onde a gente tem vários dados, certo? Essa landing page foi toda criada no Next.js, com React, com o Styled Components, enfim, com todas as tecnologias escritas aqui. A gente utilizou o boilerplate do módulo 1 para poder fazer essa página aqui. E aí o que a gente vai aprender a fazer é o seguinte, a gente vai aprender a criar uma estrutura com o Strapin, onde a gente vai separar todo o conteúdo, então todos os fields que a gente tem lá da página, a gente vai separar todas as seções, tudo, em diferentes componentes, em diferentes fields, ou seja, a gente vai criar toda uma API necessária para a gente poder criar essa página aqui de forma dinâmica. Então a gente vai aprender a criar todos esses campos, depois a gente vai aprender a popular todos eles, para que a gente possa ter então toda essa nossa página que é estática, mas que tenha dados dinâmicos. E aí para isso o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar dentro da nossa parte aqui do Next, a gente vai então ter várias queries para a gente trabalhar aí com o GraphQL. Então a gente já vai aprender alguns conceitos, por exemplo, como os fragments, para a gente separar cada pedacinho ali como um fragment, e no final a gente ter uma query completa da nossa landing page. Vamos tipar toda a nossa API, então todos os dados, todas as coisas, a gente vai utilizar o TypeScript para que a gente tenha um TypeSafe mesmo vindo já da nossa API. A gente vai utilizar o GraphQL Request do Prisma, que é um pacote bem pequenininho para a gente poder já trabalhar aí com o GraphQL, para poder chamar aí todos os dados, fazer as nossas queries. E a gente obviamente vai trabalhar tanto com parte de desenvolvimento quanto produção, então a gente vai trabalhar com as variáveis de ambiente, a gente vai trabalhar obviamente com tudo já bem preparado para um código mais em produção. E aí obviamente a gente vai utilizar uma propriedade do Next, que é o GetStaticProps, que é uma forma da gente conseguir gerar uma página estática a partir do Next. Então eu já expliquei para vocês em outro vídeo também, eu vou deixar na descrição, que o Next ele é bem famoso por uma parte de trabalhar server-side rendering, mas a gente também consegue criar páginas estáticas com o Next. Então a gente vai usar aí o GetStaticProps para poder fazer os requests aí do GraphQL e aí alimentar todas as nossas sessões com esses dados. E aí obviamente para a gente já ver isso funcionando de fato, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já vai aprender a subir essa nossa API, por exemplo, para o Heroku. Eu falei para vocês que o módulo 6 vai ser o responsável por trabalhar mais com o deploy, etc. E sim, o módulo 6 vai ser bem mais completo, a gente vai aprender a criar a nossa própria máquina na DigitalOcean e tudo. Mas já para a gente ter um pouco dela, já ter algo em produção, para a gente já poder ver algo funcionando mesmo, eu vou ensinar para vocês como criar essa API dentro do Heroku. A gente vai estar trabalhando com o banco Postgre, então eu vou mostrar para vocês também como conectar o banco do Postgre no Heroku. E a gente vai ter a parte do front-end também no Netlify, que é o nosso estático, então todo o estático a gente vai fazer no Netlify. E uma coisa muito legal é a seguinte, a gente vai aprender a conectar a nossa API com o nosso estático. Ou seja, toda vez que eu fizer uma mudança, por exemplo, olha só, eu estou aqui na landing page, eu estou no Heroku, eu vou fazer uma mudança aqui na API, eu mudei um valorzinho ali. No momento que eu clicar para salvar aqui, então, cliquei para salvar, o que ele vai fazer é o seguinte, ele já salvou e aí ele vai fazer uma trigger aqui, para a gente ter já a nossa API, o nosso estático sendo gerado. Então, olha só, no momento que eu cliquei lá para salvar, ele iniciou a geração do estático. Então, a gente também vai aprender como funciona o WebHook, e como fazer essa parte de geração de estáticos, que também é bastante legal. Então, aqui ele já está criando um estático para a gente, e a gente já vai ter o nosso site estático, também em produção com as mudanças que a gente fez aqui da nossa API, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pedacinho do nosso código aqui do Strap. A gente vai aprender a criar um plugin customizado, onde a gente vai ter o CK Editor, que é um editor de texto mais completo para a gente poder utilizar. Como eu falei, a gente vai precisar aprender um pouco sobre os life cycles, os models, então, aqui a gente tem o After Create, o After Update, para a gente poder rodar esse hook. Consequentemente, a gente vai aprender como criar propriedades customizadas, então, para a produção aqui, a gente vai aprender a criar uma propriedade customizada, baseada no ambiente. A gente vai aprender a ter também uma coisa muito importante, como utilizar um provider aí para os nossos estáticos. A gente vai subir os nossos estáticos aqui para a WSS3. Então, por exemplo, tudo que a gente for subir de imagem, tudo, ao invés de subir no local, lá no Heroku, que seria perdido, afinal de contas, o Heroku é gratuito, ele fica atualizando, os estáticos não continuam lá. A gente vai aprender a subir os nossos estáticos na S3. Então, por exemplo, essa imagem aqui, se eu copiar o link dela e abrir aqui, reparem que ele está na S3, o estático. Olha só, a gente já fez o deploy aqui, vamos ver, então, para a produção como ele ficou. Olha só, React avançado 1, 2, 3, a nossa mudança, então, que a gente fez aqui, ele já refletiu aqui. Então, esse vai ser o nosso primeiro projetinho que a gente vai fazer aí com o Strap. Então, é um projeto surpresa, a gente não tinha planejado fazer, mas a gente resolveu fazer para que a gente tenha, então, olha só, aqui ele já está fazendo o Heroku de novo, né? Ele já está produzindo de novo. Mas a gente resolveu fazer isso daí para que vocês tenham mais um projeto legal para vocês trabalharem. O interessante é que aqui a gente faz para uma landing page, mas vocês podem criar, por exemplo, um projeto que cria várias landing pages, várias páginas aí customizadas para vocês, o que também é muito interessante, é bem legal. Então, a gente vai aprender nesse projeto como criar vários estáticos com Next com uma API por trás. Então, não é só um estático onde a gente bota todo o conteúdo direto lá no HTML. Aqui a gente vai fazer um estático que é dinâmico, por assim se dizer. Então, vai ser bem legal para a gente trabalhar também. E eu espero que vocês gostem bastante. Assim, a gente vai trabalhar com essa parte e também depois a gente vai trabalhar com a parte do e-commerce, criando a API do e-commerce e fazendo customização também para tirar esse Strap aqui, essas cores. a gente vai editar para deixar tudo com as cores da nossa loja também.